Olá, bem-vindos ao canal. Hoje, na série Pi ao Quadrado, nós vamos continuar falando sobre pi. Coisas que nós fazemos no primeiro ou no segundo filho, que às vezes não tá muito certo em se fazer. Mas claro, né, que cada um sabe o que é melhor pra você. É só a nossa humilde opinião. Eu espero que vocês gostem. Curte, galera. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você tem ideias que vocês gostariam que nós falássemos, tá bom? Então, fica com a gente e eu espero que vocês gostem. Olá! Oi! Bem-vinda! Muito obrigada! Mais um vídeo da nossa série. Está muito legal, está demais. Eu estou amando. Eu também estou amando. Oi, Bia. Oi, pessoal, todo mundo que nos acompanha. Que bom estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos dar continuidade na série Pi ao Quadrado, falando dos filhos, né? Estou aqui com a minha cola. Vamos lá. Hoje a gente vai falar meio assim, é um assunto meio que há controvérsias, mas que a gente sabe, mas faz. Que é coisas que fazemos errado, que normalmente acontecem no primeiro filho, mas são em todos. Então, assim, a gente sabe o que a gente faz errado, mas vai de cada um fazer o que acha melhor pro seu bem-estar, pro bem-estar do seu bebê. Então, cada um com a sua opinião. Cada um com a sua experiência também. Cada um com a sua experiência. Ele está aqui pra falar o que está certo e o que está errado. Não que você pode ou não fazer, né? Então, vai de você aí, que achar que deve. É aquilo que foi o nosso erro, o nosso acerto da nossa visão, né? Das nossas vidas. Das nossas experiências. Então, a primeira coisa que nós fazemos errado, logo quando o bebê nasce, por quê? Já já eu falo o quê? Nós estamos acostumados a dormir a hora que nós queremos, o quanto nós queremos, o quanto nós podemos, né? E aí, quando o bebê nasce, o que a gente faz, perde dias e noites de sono e fica sem dormir. E aí, a gente vai fazer o nosso primeiro erro. Amamentar deitada. Não amamentar deitada. Não? Não. Ó, eu falei no vídeo anterior, e eu repito, eu sou muito preguiçosa. Não levantava de jeito nenhum. Às vezes... No meu marido, eu levantava, pegava o bebê e me dava. Tão preguiça que eu tinha de levantar. Eu falava, ai, tá chorando, pega lá pra mim. Eu amo dormir. Amo dormir. Mas são experiências diferentes, por exemplo. Eu sempre levantei, falei, né? No meu segundo filho, eu usei a poltrona, né? Então, eu usava a poltrona. Teve uma noite que eu fiquei, ele tava com muita cólica. Eu fiquei praticamente a noite inteira na poltrona com ele. Porque ele também se aconchegava, ficava deitadinho. Queria pra baixo, tudo, né? Mas, conforme ele foi crescendo, ele pede, às vezes, pra deitar, pra mamar. Olha que coisa. Ele me pega, por exemplo, às vezes, à tarde, ele tá com sono, ele me pega pela mão, me chama pro meu quarto, deita na minha cama, pra poder mamar deitado. Mas mamar deitado. Ó, é uma delícia, é muito gostoso. Pras mamães preguiçosas como eu, é perfeito. Porque você vira lá, ele mama e você dorme, entendeu? Eu fazia isso muito louca, mas é perigosíssimo. Porque, olha, eu sou muito louca. É Deus, sabe? É Deus que guarda e livra. Isso, Deus guarda, Deus livre. Então, eles nunca sufocaram, nunca caíram da cama. Eu nunca dormi em cima dele, porque isso tudo é o que acontece, né? Pode acontecer. Porque pode acontecer. E ele nunca... Porque... Eu sou, meu Deus do céu. Você não colocava ele pra rotar, não? Então, era isso que eu ia falar. Eu dormia tão, assim, profundamente, que do mesmo jeito que eu dormia profundamente, ele também. Eles. Então, eu não acordava pra rotar. Ah. Entendeu? Não sigam meus passos. Não sigam. Eu sempre fui um pouco chata com isso. Nas fotos, quando as pessoas iam me visitar, você vê meu olho, assim, eu parecia duas bolas. De inchado. Ah, se eu não me enxado agora, imagine quando o Heitor tinha um, dois, três meses. Eu quase não conseguia abrir o olho. Imagina. Era uma coisa assustadora. Mas é uma mãe, assim, de tirar o chapéu, né? Um exemplo, gente. Ah, é sim, é um exemplo. Faz tudo direitinho. Não faz tudo direitinho, né? Não imagina. Faz quase tudo, então. Mais do que eu. Com certeza. Se for fazer o vídeo daqui, pede errado, pronto. Passa vergonha. Ai, nossa, gente. Aí eu vou passar o dobro da vergonha, né? Porque, ai, nossa, não. Por isso que eu falei da poltrona, que eu sempre quis, era meu sonho, eu usei três, quatro vezes, porque eu não tinha capacidade, meu corpo não tinha capacidade de levantar. Vamos lá. A mamãe tá deitada, mulheres, é perigoso. Por isso que não é bom. Não pode. Próximo. Deixar o bebê dormir na cama. Isso daí entra na questão relacionamento marido e mulher, né? Porque é muito gostoso, é uma delícia estar ali com o bebê, dormir junto e tal. Às vezes o berço fica em outro quarto, fica no mesmo. Mas não é saudável, né? É uma delícia, mas não é saudável por causa do seu relacionamento com o seu marido. Vejo muitas mulheres que acabam tendo problemas no relacionamento, principalmente na questão sexual, por causa disso, né? Por causa que o filho tá ali no meio. Cria o distanciamento, porque às vezes ele tá acostumado a dormir junto, de conchinha, tem gente que dorme tanto. Cada um dorme de um jeito, né? E aí, tem gente que dorme bem separado, tem gente que tem o costume de dormir só junto. E quando o bebê nasce, se você põe ele ali no meio pra dormir, e aí? Sem contar que depois pra tirar é muito difícil. É muito difícil. Eu tinha um berço de apoio, então meus bebês dormiam do meu lado, eles vão dormir na cama. E daí, quando deu alguns meses que eu achei que tava legal, eu já mandei pro quarto deles, pro berço, tá tudo certo. Aí, hoje, é quando chama, mama, volta, foi pra rotar e volta pra cama. Porque eles precisam entender que vocês são um casal, que vocês dormem juntos. Claro que não tem que estar falando os detalhes, né? Vamos entender a situação aqui. E aí, eles precisam entender que eles têm o cantinho deles, que eles têm o quarto deles, que foi feito especial pra eles e tal. Eu falo que eu dormia, né? Que, tipo, ai, acabava dormindo, amamentando e tal, mas quando eu acordava na madrugada, eu colocava ele no berço. Não deixava dormir assim. Mas eu lembrei que tem uma coisa. Às vezes, no final de semana, no feriado... Ah, é. Todo mundo acordar junto na cama é gostoso. Às vezes, só os quatro na cama é muito bom. Ah, é maravilhoso. Aí, sim. Mas não que vire rotina, né? Aqui, o que a gente faz? Quando a gente quer dormir todo mundo junto, como não cabe na cama mais... Eu ainda sabia, mas agora já não cabe mais todo mundo. Precisa de uma cama super king. A gente joga todos os colchões na sala. Faz acampamento. Faz tipo acampamento. Fica assistindo filme até tarde. Dorme todo mundo junto e acorda todo mundo. É uma delícia. É muito gostoso. Mas é mais por essa questão mesmo. É muito gostoso o bebê de um por lá. Mas ele cresce acostumado. E depois, pra tirar, é muito difícil. Ele se acostuma muito rápido com o que é bom. Ah, é. Ah, a gente também, né? É verdade. Todo mundo. Todo mundo. E aí, é mais pelo seu relacionamento com o seu... Com o seu cônjuge. Exatamente. Essa daqui... É muito... É muito polêmico. É... Balançar o bebê pra dormir. Até hoje, o entorço adorme se eu pegar ele, pôr no peito aqui e balançar de lado. Se eu quero fazer ele dormir rápido, eu faço isso. Aí, você trabalha. Rapidinho, você... Você já faz exercício e faz dormir, entendeu? Isso é uma coisa que toda mãe, todo mundo, o mundo faz. Rebalançar o bebê pra dormir. Porque a gente acha que ele vai dormir mais rápido. Ou a gente acha que, tipo, sei lá, da naninha, né? Que o pessoal fala. E tem gente que dá um sapinha na bunda pra dormir, né? Canta e tal. Só que tudo é questão de costume. É costume. Minha mãe, ela... Tem uma amiga que ela é dona de berçário. Tá. E aí, eu cheguei... Aí, uma vez a gente foi conhecer o berçário e tal, e as meninas lá do berçário tinham um dom. Gente, aquilo é dom. Não sei. Elas pegavam o bebê, o bebê acordado, tá? Não tava nem, tipo... Porque elas não podem ficar com o bebê no colo. Essas coisas assim, até porque não faz bem pra o bebê. E não dá conta, né? Ficar com o cinco bebê no colo. E aí, pra dormir, o que elas faziam? Elas deitavam o bebê no berço, viravam de lado, eles dormiam. Como assim? Que lado é esse, pelo amor de Deus? Gente, elas deitavam o bebê no berçinho, viravam de lado, cobriam. Eles dormiam, não choravam. E eu fiquei assim, ó. Eu não consegui ter esse dom. Eu também... Eu sempre fiz isso, de ficar chacoalhando. Às vezes, chacoalhava até assim, ó, mais rápido. Porque se eu dormia, ela dormia. Dorme, menino! Dorme logo, menino! E elas lá, colocavam o bebê de lado e dormiam. Tinha uns que dormiam de barriguinha pra baixo, que já era o jeitinho que eles gostavam de dormir. Então, é toda uma questão de costume. Porque aí, às vezes, a gente fica duas, três horas balançando a criança. A criança nem tá acostumada. E a gente fica lá, ó. Balançando. E não dorme. E também não é uma coisa assim que é gostoso. Ficar com ele no colo, tudo. Mas não é uma coisa que... Ai, faz bem. Mas também não faz mal. Eu lembrei que aqui em casa, ela dormia com tapinha na bunda, você falou, né? A gente colocava no berço e ficava lá. Só que tinha uma hora que cansava, porque... É! Dava até cãibra na mão de ficar no dia dela. Aí, meu marido fez fazer isso no meu filho. Eu falei, pelo amor de Deus, para. Não bota esse costume nele, porque depois quem sofre é a gente. Não põe, não fica batendo em nada. Deixa ele dormir sem tapinha na bunda, pelo amor de Deus. É isso. É tudo questão de costume. Se você não está disposto a dar os tapinhas... É porque às vezes demora muito, né? Demora, demora. É igual o balançar. É assim, criar manias. Igual, vamos supor. Quando o Natan nasceu, a minha mãe tinha o costume de pôr um paninho no rosto para ele dormir. Eu ia lá e tirava o paninho. Ela ia lá e colocava o paninho. Eu ia lá e tirava o paninho. Aí ela, deixa o paninho, é mais gostoso. Eu falei, você dorme com o paninho no rosto? Você põe paninho para dormir? Ela, não. Então vai acostumar o menino com o paninho para quê? Ah, eu sofria muito com esse negócio de paninho. Porque eu tinha o paninho para cheirar quando eu era pequena. E quando faltava o paninho, eu lembro que eu ia passar as férias na casa da minha avó. E às vezes eu esquecia. Menina, eu trabalho com a minha avó, né? Então, aí não dorme. Por causa do bendito do paninho. Pois, a gente sofre por coisas que a gente mesmo faz. E eles também, né? E eles acabam sofrendo. Porque, igual, eu, quando eu era pequena, eu tinha um travesseirinho. Aonde eu ia, tinha que ir vendido esse travesseirinho. E demorou para eu largar esse travesseirinho, viu? Me fazia falta. Eu passava mal sem ele. E aí... Pois é. Por quê? Porque acostumou que tinha que ser aquele. Era, tipo, estimação. É aquele fidozinho, sujinho, que não podia lavar. Não podia lavar. Não podia lavar. O bichinho fedia, mas era meio fedor. O meu paninho, quando minha mãe lavava, eu ficava tão brava. Ela me dava, jogava no chão, fazia de tudo para sujar ele. Porque eu queria ir sujo. Para sujar. Fim de indim. Bababa. Então, é assim, são costumes, né? Não coloque costumes que você não gostaria de ter. É verdade. Você também não quer enfrentá-los mais para frente. Mais para frente? Porque você não tem que pagar a conta. É. Tudo no começo é lindo, é fofinho, é uma graça. Mas depois... Você tem que sempre pensar no futuro. Né? Então, vamos lá. Próximo. Ah, essa daqui você já falou em alguns vídeos. E esse, como é específico para isso, a gente vai falar mais uma vez. Acordar o bebê para amamentar. Eu acordava. Quando a enfermeira, lá de tapetinho aqui, me colocou um terror, um medo. Ela falava que tinha que acordar de três em três horas, porque senão o bebê ia desmaiar de fome. Então, eu fiquei mais de 40 dias com o celular despertando para acordar para dar mamar. E aí, hein? Alguém me disse, não precisa. Se ela não acordou, ela está com fome. Aí, foi um bálsamo para a minha alma e eu consegui dizer um pouquinho mais, e ela também. E, assim, entra na questão que a gente estava falando. É tudo questão de costume. É. Se você acordar o bebê para amamentar de três em três horas, ele... Quando você não acordar, ele vai te acordar. Vai. E isso vira um costume. E isso não vira um costume só enquanto ele é bebê. Ele vira um costume para frente. É verdade. E aí, é igual você falou. Se não está com fome, não vai acordar. Se não tem nenhum problema com ele, não vai acordar. Ele está dormindo. Se você não está sentindo nada, você acorda do nada. Só se você tiver insônia. Só se você tiver algum problema de sono. Você não fica acordando. E o bebê é a mesma coisa. Igual, tem situações e situações também. Porque, por exemplo, quando eu tinha 15... Acho que eu tinha 15, 20 dias, sei lá, que minha mãe fala. Eu gostava muito de dormir, né? Desde quando eu nasci. Desde sempre. Desde sempre. E eu dormia muito. Eu dormia muito mesmo. E a minha mãe também. Ela não me acordava para amamentar. Só que aí teve uma época que eu fiquei com anemia. Eu quase morri. Porque mesmo com fome, eu não acordava. Mas ele acordava. Não, eu não acordava. Eu durmo tanto. Até hoje eu sou assim. Eu durmo para tudo. Eu estou aqui conversando. Daqui a pouco eu dormi. E aí eu era assim também. Quando eu era bebezinha, minha mãe fala. Que aí eu... Eu tive anemia. Quase morri. O dia todo, ele dormia mais do que ele adora. Ele dorme mais do que ele adora. E na hora de amamentar, ele também dormia. Então, eu tinha que ficar fazendo o quê? Massaginha aqui. Mexia na bochecha. Mexia no pé. Porque se à noite ele dorme ok. Mas de dia, ele precisa mamar. Porque ele precisa se alimentar. Então, ele mexe tiraneia. Faz cosquinha no pé para acordar. Mexe na bochecha. E naquele lado do olho, se ele está ali mamando. Está sugando. Está mamando. Ok. Tem que mamar. Se não... Isso. Né? Então... Se não você vira uma chupeta. É. Exatamente. Né? É. Mas é questão assim de observar, né? Tem que observar tudo. Porque, por exemplo. Eu, no caso, eu não acordava nem de dia nem de noite. Eu dormia aí. Eu dormia eterno. Até hoje. Deitada eternamente em ver se esplente. Isso. Brasileira top. Verídica. E aí... Até hoje eu sou assim, viu? Se deixar eu durmo 24 horas. Eu me recordo. É. Eu não acordo para comer, para nada. Vou no banheiro e volto e durmo. Aí... É. E aí a minha mãe, tipo, ela era tranquilona, sabe? Ela não... Até ela chegar ao ponto da observação de que, tipo assim, tem alguma coisa errada. Ela não acorda para nada mesmo. Uhum. Mas aí é tudo questão de observar. Mas de noite, por exemplo. Se ele mama bem o dia todo, acorda e mama por conta própria, ok. Mas de noite não precisa. É. Né? Deixa que você me dorme também, eu prometo. Deixa. Deixa dormir que você também dorme. Próxima coisa. Trocar fradas desnecessárias. Troquei muito. Gastei uma frada absurda. Gastei uma frada absurda, mas não. Absurda. E gasta muito mesmo. Porque se você entra nessa paranoia de ter que trocar de tanto em tanto tempo para não assar e não sei o quê, Você gasta muito, porque às vezes é muitos... Como que fala? Muitas vezes que você vai lá no horário para trocar, não tem nem xixinho. E outra coisa também. Usar pomada a cada troca de fralda. Também usei bastante. E eu lembro que eu usava aquela pomada que deixava branquinho, sabe? Deixava marca. Aí quando tinha consulta no médico, a gente lavava bem. O médico não veio com medo, exigiria uma droga para o pediatra, né? Mas eu descobri que não precisa passar pomada com a troca de fralda. Não tem necessidade. Não precisa. Só quando você vê que vai criar uma assadura ali. Quando começar a ficar vermelhinho, que você começa a usar a pomadinha. Verdade. Não precisa ficar usando a mesma pomada toda hora, não. E talco também você não passa o uso. Nunca fiz uso de talco. Você usa talco? Ah, talco não. Eu não usava porque... Ele pode criar alergia. Problemas espirotais, né? No bebê. Então, ao invés do talco, a gente sempre usa o amigo de mim. A famosa maizena. A maizena. Eu, é... O talco, além de ser ruim por ser um pó, né? Da respiração, também por causa do cheiro. Não é bom usar coisas com muito cheiro quando é bebezinho. E eu também sou... Eu tenho rinite alérgica. Então, eu não usava nada com cheiro porque... Ai, só shampoo, condicionador, as coisas assim, que é o normal que não agride muito a minha... Condicionador também, como é muito bebezinho e tem pouco cabelo, eu não usei. Só usar o shampoozinho mesmo. Os meus, vai ter um vídeo que vocês vão ver, eu não sei se vai ter ido ou não, mas ele... Os dois, era muito cabeludo, muito, muito, tipo, o cabelo passava lá. É, pus foto aí pra vocês verem que o cabelo passava do macacão e eles tinham muito cabelo, então eu tinha que usar o condicionador, senão ficava muito embaraçado. Aí era ruim pra pentear, vixi, então eu usei. Bonitinho. Perfume, perfume também. Pra bebê. Tem aquele perfumezinho assim, que quando você compra o kit e vem, ele é muito cheirosinho. Às vezes eu colocava só pra passear. Colocava um pouquinho assim na roupinha e só. Eu pensei no seguinte, o bebê dorme bastante. Passar o perfume e dormir é tenso, né? Pelo menos eu não gosto, eu tenho problema com o cheiro. Eu tenho. Me dá dor de cabeça, eu fico todo agoniado, então eu penso que ele pode ter o mesmo, né? Passar o perfume e colocar pra dormir. É, não dá não, eu também não. Não gostava não. Até hoje eu não fico passando não neles. Às vezes quando é uma festinha, uma coisinha, eu passo assim na roupa e só, acabou. Bem fraquinho, nada extraordinário, pra não agredir a saúde mesmo. Eu tive uma colega de quarto na maternidade que eu ficava muito agoniada. Porque quando ela ia fazer a troca do bebê, ela achava um monte de coisa. E ela passava tudo no bebê, passava creme, passava coisa no cabelo, creme no corpo. Passar óleo. Meu Deus, coitada dessa criança. Pesteira, eles têm o cheirinho tão deles, assim, o cheirinho tão gostoso, tão especial, que aí você passa tanta coisa que você nem lembra desse cheiro depois. Porque é cheiro de produto, não é cheiro do bebê, né? É bem bom. E eles são tão cheirosinhos. Até o suorzinho do pescoço, sim, ó, cheirosinho. É um azedinho tão bom, né? É, que saudade. Mas não quero outro, não. Deus, me livre. Não. Dois já é demais. Já é demais. Não é três, não. É dois. Dois, dois. Dois. Então, essas coisas que nós falamos, assim, você pode fazer, é claro. Não é nada proibido, porque o filho é seu. Você já viu aquela frase de que, tipo, o filho é meu, eu faço o que eu quiser? Menos maltratar, tá? Então, o filho é seu. Você cria, você faz da forma que você acha melhor, da forma que você acha que deve, que você se sente melhor e que você vê que faz bem pra ele. Essas são só umas dicas do que a gente passou, do que a gente viveu. E eu espero que ajude vocês. É isso aí. Então, muito obrigada por mais uma participação especial na nossa série. Eu que agradeço, Bia. Valeu, pessoal, por acompanhar a gente. Deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo. E comenta aqui as coisas que você acha que não deveria fazer, o que você fez, o que você faz. E comenta e ajuda a gente só a crescer. É isso aí. Então, tchau, galera. Tchau, Bia. Muito obrigada. Tchau, Bia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.